Garçom, deixei o corpo cair Eu lhe peço, não me chame a atenção O meu caso sei que não é diferente De alguém que também sofre de paixão Quem sofre com esse mal não se controla E às vezes faz bobagem por aí Não se preocupe, pode ficar numa boa Se estou bebendo a razão a uma pessoa Só te peço, por favor, me deixe aqui Se eu continuar aqui na mesa Certamente não teria saideira Se eu continuar apaixonado É porque não acabou a sexta-feira E quando ligar no seu telefone E perceber que ela me deu fora Então eu lhe peço, meu amigo Traz a conta porque eu tô indo embora Se eu continuar aqui na mesa Se eu continuar aqui na mesa É porque não acabou a sexta-feira E quando ligar no seu telefone E perceber que ela me deu fora Então eu lhe peço, meu amigo Traz a conta porque eu tô indo embora Então eu lhe peço, meu amigo Então eu lhe peço, meu amigo Então eu lhe peço, meu amigo